Márcia, oi Márcia! Olá, tudo bem? Tudo bem, e você? Fico emocionada de falar com você. Ai, sua linda, não fica emocionada não, senão eu choro. Fica emocionada não. Conta pra mim, de onde é que você tá assistindo a gente agora? Eu tô assistindo pelo... É no Piauí, em Floriano Piauí. Meu Deus! Gente, olha, me dá uma coisa aqui. Eu fico pensando, se não fosse a internet, como é que eu estaria falando com a Márcia? Eu não estaria falando com a Márcia. Ai, Márcia, sua linda. Fala pra mim, qual a pergunta que você quer fazer? Assim, olha, tenho 45 anos, casado com um rapaz mais jovem, mas com o passar do tempo, fiquei assim, um pouquinho pra baixo, engordei um pouquinho, e hoje eu não consigo ter uma vida sexual tão ativa o quanto ele quer, quanto era no passado. Entendi. Então, a gente vai se discutir muito por conta disso. Tá, me diga o que é que te impede hoje de ter uma vida sexual ativa como você gostaria, como ele gostaria? Às vezes, eu acho que eu tô gordinha. Às vezes, eu acho que eu não tô bem comigo, né? Não tô muito legal. Eu não sei. Às vezes, eu até disse, eu não cansava do trabalho, eu diminuí minha rotina. E mesmo assim, a gente não conseguiu resolver a vida. Tá, deixa eu fazer outra pergunta pra você. Já teve algum momento aí que mesmo você cansada do trabalho, que você chegou em casa e você teve relação sexual com ele? Sim, sim. E foi bom? Foi uau ou foi... Uau. Foi uau. Então, tá bom. Então, minha amiga Marcia, se prepara que nós vamos te ajudar. Ó, beijo especial pra você, beijo especial pra todo Piauí aí. É o seguinte... Beijo, amada. Vamos responder a pergunta da Marcia. Vamos lá. Meninas, eu tenho zilhões de ideias aqui. Quero ouvir vocês primeiro. O que vocês pensam sobre o que a Marcia falou? Sou casada, tenho 45 anos e sou casada com um cara mais jovem. E ele tem... Pelo que ela disse, ele tem mais desejo sexual do que ela. E aí tem vários motivos que ela falou. Então, às vezes, ela se acha meio gordinha. Ah, tá cansada do trabalho. Quero ouvir. Quem fala primeiro? Eu vi que você levantou a mão, é isso? É, Marcia. Tô junto. Tenho 46 anos, casada com um homem mais jovem do que eu. Aí. Tamo juntas. Já rolou uma identificação aqui. Já rolou uma identificação. O que você diz pra Marcia? Então, o primeiro negócio é que você tá preocupada. Que você tá preocupada com isso. Que você já viveu isso antes e quer viver de novo. E que tá encanada. Porque a gente tá encanada, às vezes. Encanada que tá boa e que tá amada. Mas lembra-se. Ele tá com você. Ele escolheu você. Ele quer você. Ele tá armado. Então, pera. Que a gente é boazinha. Eu tô nervosa. Primeira coisa é para com essa porra dessa baixaria. Tá bom? Para. Ai, que não sei o que lá. Ele tá com você. Ele quer você. É, Marcia. Entendeu? Então, bora curtir isso daí. Para de ficar com esses pensamentos do inferno. Que você tá gordo. E outra. Você tá achando que você tá gordinha? Amor, fecha a boca e vai fazer atividade física. Pronto. Falei também. Isso serve o quê? Para todas as mulheres que se acham gordinhas. E depois, qualquer coisa, procura um profissional. Mas continua. Agora, passou aqui o momento surto. Vamos pra plenitão. É a mesma coisa. Vamos ter uma forma diferente. Entendeu? A surtada e a plena. Vamos voltar pra plena. Continua, Jane. E é isso. Estão te incomodando. Se cuide. Mas lembre-se que tá tudo aqui na nossa cabeça. Ele tá com você. Ele tá com você acima de tudo. Então, vá lá experimentar. Para de pensar nisso. Olha, pensa assim. Sou linda, maravilhosa, gostosa. E eu quero, acima de tudo. Eu quero ter esse prazer. Eu quero. Adorei. Escolha você entender onde está o seu clítor. Escolha você entender onde está o seu prazer. Escolha você ser dona disso. E querer... Adorei. Não, pausa aqui de novo. Vamos pra surtada. Botem nos comentários. Eu sou dona. Eu sou o dono da minha sexualidade. Pode por aí. Toma posse disso. Primeira coisa. Para de contar a história e toma posse disso. E outra coisa que a Dani fala muito, 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 é a questão de fazer escolha e priorizar. Fala aí, Dani. Escolher, não ser... Ah, algo acontece de vez em quando. Não. De pôr a sua agenda, se você acha que é importante, pra ele e pra você. É. A gente sempre comenta que, assim como o amor, às vezes, como eu disse, que o ciclo de resposta feminino é diferente do masculino, o sexo também começa com uma decisão. A intimidade conjugal também começa com uma decisão. Então, eu sempre comento nos nossos eventos que nós temos que colocar também, assim como a gente coloca tudo na agenda, a intimidade conjugal também na agenda. Então, pera, 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 pera. Pera. Quer dizer que eu tenho que pôr na agenda aqui, para na Uetchananã. É isso? Sim. Exatamente. Sim, não é importante você ficar com seus filhos, você não prioriza, não é importante, não é algo consciente, racional. Vou planejar. Põe na agenda. Hashtag põe na agenda. Exato. O que não é prioridade vai estar na agenda. e assim o que não é prioridade não está na agenda exatamente e quando você coloca na agenda o que acontece? o sexo começa onde? a intimidade começa onde? na cabeça então poxa, hoje à noite eu vou ter uma noite especial com o meu marido então durante o dia você já vai estimular os seus pensamentos o seu cérebro para que de noite você esteja preparado certo? então você coloca na agenda e já vai se preparando para aquele momento que vocês vão ter de noite aí as minhas o que é? ele já colocou na agenda ele já colocou na agenda não pode dar liberdade não pode dar liberdade muito bom é isso, está a vida do homem o homem da mulher não está na agenda e aí a Márcia, põe na sua agenda há uma outra coisa uma outra dica para a Márcia é a questão dos pensamentos dela durante a relação para que ela também sinta esse prazer porque geralmente a gente está ali mas não está plena nós mulheres de forma geral a gente pensa o que? nas contas para pagar na roupa para lavar no trabalho de amanhã no trabalho de amanhã nos cílios na casa e por aí vai aí no final a gente quer ter prazer não vai foco, né? até na relação tem que ter um foco exatamente tem que se desvegar tem que estar ali plena então lembrar que a pele é o maior órgão sexual assim como o nosso cérebro então tudo começa com a nossa cabeça eu lembrei disso aí que vocês falaram lá na palestra exatamente gente, vocês estão vendo um vulto muito louco aí do YouTube eu juro arrumando a outra tela ali outro celular mas deixa eu ver bem eu lembro que vocês falaram isso na palestra a relação sexual começa no cérebro totalmente exatamente nosso maior órgão sexual então o estímulo mental é muito importante porque que o homem está sempre preparado né? tá com dor de cabeça tá preparado tá doente tá preparado morrer alguém ele tá preparado né? em qualquer momento eles estão preparados porque eles pensam muito e nós? o que que a gente pensa? em tudo mesmo e tudo né? na casa nos filhos nas contas no dia de amanhã no ano no ano que vai vir no ano passado mas em sexo durante o dia quanto tempo a gente pensa? vou dizer muito pouco ou quase nada bora pensar isso minha gente então tudo começa na nossa cabeça Daniela mas o que que eu vou pensar? ah, você vai pensar em noites especiais que você já teve com o seu marido né? nesses anos de casado tem certeza que você tem muita coisa para pensar para relembrar e assim você vai estimulando o seu cérebro momento de carinho momento de troca momento de ajuda um com o outro tudo que que traga esse homem como seu parceiro ou seja quando você for pensar lá no passado você direciona o seu pensamento o que é que você quer pensar sabe o que eu lembrei agora eu não lembro se eu já falei isso na internet ou não mas é que essa semana eu falei isso num treinamento quando você no fim do relacionamento faz o que você fazia no início dele não vai ter um fim quando você no fim entre aspas do seu relacionamento fizer o que você fazia no início do seu relacionamento não vai ter um fim isso mesmo totalmente isso mesmo no começo a gente se empenha muito cuida mais de você cuida mais exatamente cuida da gente quer fazer noites especiais na lua de mel tem lingerie todas as lingeries aí depois a gente esquece essas lingeries só entre as berges que eu falo que é a visão do inferno as lingeries para um homem aquela mulher que todos os dias está com aquela mesma lingerie berge berge nem de berge só é de berge então a gente esquece desses detalhes e a gente tem que lembrar que são os temperos que mantêm uma relação que mantêm o casamento a gente não compra tempero para colocar na comida para fazer uma comida gourmet por exemplo a gente se preocupa com cada detalhe ao fazer uma refeição diferente e por que não preparar uma noite especial assim como eu preparava no início do casamento isso vai se perdendo com o passar dos anos da intimidade está tudo muito no automático e isso é uma coisa também que a gente fala bastante que a gente costuma mostrar para as mulheres a questão da importância da preliminar o porquê disso a gente mostra sempre também a parte interna da nossa vagina como que ela fica sem preliminar e você tem uma relação e como ela fica com a preliminar e você tem uma relação a diferença que ela com a preliminar ela está preparada para essa penetração e sem ela não está preparada e muitas vezes a gente tem relação sem estar preparada não é verdade? nossa e aí e aí Legendas por TIAGO ANDERSON